Eu quero ver de novo a esperança no olhar da nossa gente Eu quero ver de novo o nosso povo com direito de sonhar Agora vamos junto, o Brasil não aguenta mais esperar Chega de sofrer e pra renascer A esperança é lula lá, lá, lá A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar Quero mais respeito Agora é amor Deixa o coração chamar O Brasil tem jeito é lula lá, 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 lá A esperança agora é lula lá Quero de volta ao meu país E vamos junto agora é lula lá Quero de novo ser feliz Quero de volta ao meu país Quero de volta ao meu país Quero de volta ao meu país Quero de volta ao meu país